Dessa vez você abriu a boca, pelo menos. É, talvez na próxima, só em algumas palavras. Eu adoro esses portões quietinhos. Você não acordou hoje pra ser medíocre. Então, carpe diem, antes que diem carpe você. Treinador. Belo telefone. Você usa ele pra marcar seu manicure? Aí, eu tava pensando. Não tem uma regra de que quem começa uma briga não entra pra equipe? Você deve saber. Já tentou três vezes? Foram quatro vezes. Eu fiz o segundo duas vezes. Seu otário. Vá em frente. Primeiro as damas. Vai parecer que você começou quando eu mostrar pro treinador. Ou será que isso importa? Os malões não entram fácil pra equipe? Funcionou melhor do que eu esperava. Seu mané. Dá adeus pros seus sonhos. É sério isso? Eu tô com um bigode de leite desde o almoço. Acha que as coisas tão difíceis com a Ellie agora? Só vai piorar, querida. Sabe? As pessoas gostam que a gente tome decisões difíceis às vezes. Eu sei, eu sei. Eu queria que a Ellie sacasse sem eu ter que ficar sendo super mega óbvia. É meio triste, na real. Tão triste quanto aquele rabo de cavalo. Ela tem o quê? Doze anos? Oh, e o celular de herança do papai? Por que ela é tão apegada àquilo? Tipo, bola pra frente. É, tipo assim, foi super triste quando o pai dela foi embora. Mas, gente, a vida continua. Uh, esse é o babá do paparazzi? Não, é o brilho da fofoca. Experimenta. Talvez eu possa falar que ela tá sendo muito grudenta e ela muda. Sabe? Eu não quero acabar magoando ela. Tá bom, tá bom, tá. Dá mais uma chance. Mantenha ela no coma social. Mas, se ela continuar estragando tudo na festa da Claire, Talvez seja a hora de desligar os aparelhos. Bip. 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 Ah, é meu dia de sorte. Tem uma chorona e um garoto com o nariz sangrando. Toma, enxuga as lágrimas, menina. Você levou um belo golpe, hein, querido? Quer chorar? Eu não conto pra ninguém. Não vou chorar, não sou uma garota. Sem ofensa. Não me ofendi. Ah, isso torna menos ofensivo? Não tô chorando É, porque você não tem motivos pra chorar Tipo, você é um garoto, não é? Se alguém te dispensa, você não precisa se esconder no banheiro Pra vocês é tão fácil Oh, calma aí, oh Pitbull Em que universo pros garotos é fácil? Se um gigantossauro faz você entrar numa briga Acha que as pessoas vão te culpar Você ia pagar de emo e depois ia abraçar sua mãe na cozinha Enquanto faz um pão de banana Tá legal, calados Querem brigar na batalha dos sexos? Por que não mandam mensagens como todas as crianças fazem? Chega desse papinho na minha sala Mas é o guelo, o meu é rosa Ah, não tô nem aí Não mesmo Fiquem de biquinho fechado Acha mesmo que é mais fácil pras garotas? Eu não acho Eu sei Fala sério Sério, já teve que virar homem? Já teve que mudar de roupas pro dia da saia? Hã? Hã? Exatamente Eu queria ter a sua vida A minha vida ia ser tão melhor Na boa? Toma Aí eu fico com a sua Eu não ia ferrar com essa Fechado Deux Uau Tchau 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 Obrigado.